O AVENUAR recebe a presidente da Comissão de Estudos do Direito da Família e Sucessões, advogada Ana Lúcia Augusto. É uma área sempre dinâmica, exige mesmo muito estudo, não é? É o primeiro ano da criação da Comissão de Estudos em Direito de Família e a importância e o foco da nossa comissão é exatamente isso, trazer estudos para os membros e para a comunidade dos avanços dessa área que, ao meu ver, é a que mais acompanha as transformações da sociedade. É, institui o casamento gay, muda a legislação, aumenta a idade da aposentadoria, muda a legislação. Todas as transformações da sociedade que nós vivemos, elas implicam em transformações na área do direito de família. Além dessas que você me falou, em razão da admissão do casamento, na verdade, das uniões estáveis homoafetivas pela ADPF 132, que depois, através de uma resolução do CNJ, possibilitou o casamento dos pares homoafetivos, isso trouxe uma grande alteração para a nossa legislação em função das alterações de como a sociedade se comporta, como a sociedade vê as relações homoafetivas. Nós temos outras transformações, como por exemplo... Tem o caso da viúva jovem, não é? Ah, exatamente. Como por exemplo, eu ia citar, as relações socioafetivas, o filho de criação, antigamente nós falávamos, as relações afetivas, elas têm uma importância cada dia maior para o judiciário nas ações que implicam o reconhecimento de filiação dentro do direito de família. E sobre a viúva jovem, você falou, hoje em dia a expectativa de vida é muito grande e isso acaba por... nós estamos vivendo agora um momento de várias transformações dentro do direito previdenciário e também ocorre essa questão das jovens vivas que casam com pessoas que estão já aposentadas ou prestes a se aposentar, relações que podem ser verdadeiras, algumas outras... Mas aí é uma outra situação de simulação em que a expectativa de vida delas é muito maior, de 40 anos, e isso implica num peso maior para a Previdência. Isso também é matéria que tem ressonância no direito de família. O que foi mais impressionante, assim, mais... chamou mais atenção nos trabalhos da Comissão nessas últimas semanas? Como o perfil da Comissão de Estudos em Direito de Família é abarcar estudos, O nosso perfil e a forma como eu designei desde o início dos trabalhos é que todas as reuniões nós trazemos palestrantes. E dentro dos inúmeros eventos dentro da OAB que nós fizemos, na verdade reuniões ordinárias e também eventos fora da OAB, o que eu mais destaco são, por exemplo, as palestras em relação à fraude de bens, que é um assunto que tem ressonância também com o direito processual civil e várias normas extras. Também uma palestra que eu adorei, que foi do Dr. Rafael Vita, foi a respeito do uso das redes sociais como prova na formação dos processos em direito de família e sessões e o simpósio, o grande simpósio, que nós tivemos com a Comissão de Estudos em Direito de Família em parceria com a Faculdade de Nimes, através do convite da professora Fernanda Las Casas, que é docente na Faculdade de Nimes, e nós trouxemos grandes nomes, inclusive o doutrinador, um dos mais famosos em direito de família no país, o Dr. Rolf Madaleno. Ana Lúcia Augusto, obrigado pela participação no Abenoar e boa sorte na continuidade dos trabalhos da Comissão. Obrigada, Paulo. Obrigada. O Abenoar volta já.